Olá, eu sou o Newton, eu queria primeiramente falar que eu tô muito feliz com todos vocês, tá? Principalmente todo mundo que tá descobrindo o meu canal aqui agora. Primeiramente, seja muito bem-vindo e, sei lá, segundamente, terceiramente, sei lá o quê, eu quero agradecer muito a minha comunidade, né? A minha comunidade, principalmente algumas, eu acho que são no máximo 10 pessoas que estavam me ajudando muito ali nesse último mês, né? Que são o Cláudio, o... acho que tem o Rodrigo, tem... Ai, galera, eu não vou lembrar o nome de todos vocês, mas os comentários que vocês passaram a deixar nos meus vídeos, os likes, vocês assistirem os meus vídeos, começaram a mostrar pro YouTube que o meu canal é uma coisa vista pelas pessoas. E aí, o YouTube, milagrosamente, ontem e anteontem, passou a recomendar bastante meu vídeo pra galera. Tanto que, de mil visualizações que eu peguei, antes eu não pegava nem cem. E agora, 50% é por recomendação do YouTube. Enfim, eu queria agradecer muito a vocês e aí vamos pro vídeo. Bom, galera, eu vi um cara aqui, eu não sei se era inscrito meu, né? Mas, enfim, eu achei muito interessante o que ele disse aqui pra gente, o que ele tava fazendo. E eu queria falar pra vocês tomarem cuidado com a decisão de vocês pra montar o farm de vocês, certo? Por quê? Porque, galera, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês. Enquanto você ainda não tem sua land full, o seu foco principal é de farmar LE, tá? Por quê? Quanto mais LE você tiver, mais você estiver farmando ali, mais rápido você vai conseguir fazer qualquer outra coisa, né? Vamos supor aí que você precisa comprar alguma outra planta pra fazer um combo lá no PVE, você vai precisar ter um LE bom. Você vai precisar ter um rendimento bom em LE na sua farm. E olha aqui o que o carinha, ele falou pra gente, foi o Aery First. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo aí, um salve pra você, Aery. Ó, eu fechei minha land free com plantas metal pra descobrir que não servem pra nada as de metal na free. Agora eu tô vendendo todas pra encher de fire ou ice. Por que que ele fez isso, galera? Porque ali no... se a gente for lá no PVU, a gente olhar os combos das plantas, as únicas plantas que tem um combo que se completa são as de fogo e as de gelo, certo? Só que, querendo ou não, as de fogo, se eu não me engano, elas têm um buffzinho razoável e tudo mais. Mas, independente de combar a planta de vocês, de combar a coisinha pra fazer tudo combinando certinho e ter um efeitinho a mais ali, você tem que ter, obrigatoriamente, um rendimento melhor. Por quê? Porque se você for focar ali no combo primeiro e não priorizar o rendimento, vamos supor que você quer montar um monte de plantinha de gelo, né? Aí você põe as plantas de gelo na sua land, mas aí você vai ver se tem umas plantas que tem ali 7 de LE por hora. É 7? É. 7 LE por hora. Uma coisinha pouca, assim. Você vai ver que no final, a longo prazo, isso não vai compensar. Porque você poderia ter tido uma planta que é de uma classe, um tipo diferente, né? Mas que essa planta, mesmo não tendo um combo com a sua, ela vai te dar um rendimento muito maior que a outra e vai possibilitar que você consiga evoluir mais rápido a sua farm, né? Então, o primeiro de tudo é deixar a sua farm lisinha pra evoluir ao longo do tempo, ok? Depois que você tiver um rendimento legal aí, tiver fazendo muita coisa legal, você vai poder trocar as plantas que você tiver de uma maneira muito mais rápida do que caso você já tivesse priorizado o combo no começo, certo? Tanto é que, se você for priorizar só o combo, você não vai ter PVU pra comprar as plantas do combo que você quer e as plantas que tenham rendimento bom nesse combo que você quer. Então, se você priorizar primeiro o rendimento e pronto, você vai estar ali... Se você tiver a farm full com rendimento legal, eu acho que dá pra fazer dependendo, meio que em uma semana, umas duas seeds. Se eu não me engano, se você tiver plantas com rendimento muito bom, em uma semana você faz duas seeds. Duas seeds, se você vender duas plantas que vierem ali pelo valor, pelo menor valor possível, ó, vamos dar uma olhada no menor valor, nove tá muito barato hoje em dia, mas já vai pra dez por aí. Enfim, se você vender muita seed por preço baixo, né, duas seed por preço baixo, você já consegue uma ali que tem dezoito, que vale dezoito. As plantas que valem dezoito, hoje em dia, elas têm um rendimento acima de nove ali é por hora. Isso é bem mais interessante pra gente do que ter ali uma planta que faz um certo combo, tem um certo ataque, mas querendo ou não, caso você precise de outras plantas, você vai demorar mais comprar, porque você priorizou o combo no lugar do rendimento, certo? Então, eu queria dar esse alerta pra vocês. Eu não sei se vocês concordam 100% com o que eu falei, certo? Mas eu acredito que vocês vão... Devem pensar principalmente no rendimento, tá? Obviamente, cada um faz o que quiser. Eu tô dando o meu conselho pra vocês. E, de novo, eu queria agradecer a todo mundo que tá colando aí no meu canal. Eu queria pedir pra todo mundo... Gente, eu tô no começo... Assim, eu tô há um ano e meio jogando e fazendo vídeo pro YouTube. Só que agora, com jogos NFT, eu pretendo muito ficar fazendo vídeo sobre isso, trazer outros jogos pra vocês. Eu já faço Jackson Infinity também. Eu tô pretendendo montar uma escolinha pra mim, mas isso aí vai mais pro futuro, etc, etc. E eu queria agradecer muito a todo mundo que tá ficando aí no canal, a todo mundo que tá interagindo. Interagir com o vídeo é muito importante pra mim e pro algoritmo, né? Isso ajuda muito as pessoas a descobrirem o meu canal. E eu queria pedir muito que, caso você tenha gostado do vídeo, você comente alguma coisa aí. Se você quiser se inscrever pra começar a acompanhar meu canal também e comentar todos os meus outros vídeos e der like em todos os meus outros vídeos, eu também ficarei muito feliz com você. E sejam muito bem-vindos ao meu humilde canalzinho. Papai ama vocês. Olha só. Opa! Aqui, ó. Ah, se você colocar aqui, você vê o combo. É uma coisinha a mais, né? Enfim, só... Pra além de frio, só pode ter combo de fogo e de gelo, tá? Mas isso... Eu já falei em um vídeo pra vocês, mas se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo falando especificamente dos combos das plantas NFT, ok? Desde já é isso. Papai ama vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu estou indo de beijos. Não se esquece de dar o like, viu? Aquele beijo. Fui.